dica rápida pra você que vai fazer prova pra PM do Rio, banca e bade uma questão super tranquila sobre crase, a questão diz o seguinte, no futuro assim como agora, não irei tanto a lojas físicas desconsideradas alterações de sentido o uso indicativo de crase na reescrito da frase semi está correto em vamos lá, repare aqui, ó, que temos um a aqui não irei a não irei tanto a lojas físicas, esse a aqui não está acompanhando lojas físicas por quê? porque lojas físicas está no plural e esse a é singular, então não pode ser artigo, logo esse a só pode vir daqui do verbo ir o verbo ir pede preposição, quem vai vai a algum lugar quando eu tenho o artigo feminino a que acompanha o substantivo feminino então é